e bom chegou a hora da gente plantar essas coisinhas aqui né meu bem bom família isso aqui são as palmeiras agora a gente vai abrir na minha contagem quando eu comprei na internet as unidades era 25 sei se vai vir 25 se eu tô enganado mas aqui é para ter 25 e olha só uma pouquinho delas aqui ó e bom galera que vocês perguntam eu comprei isso na internet demorou uma semana quando chegou uma semana demorou mais dois dias para poder entrar aqui ou seja porque elas estão nove dias aqui vamos torcer para ela não ter que né bater das bolas vamos abrir vamos ver um lugar melhor para eles colocar coloca no papelão desse às vezes é porque o papelão já é sei lápis tá na caixa né que nem ver a solta era bem melhor olha o tamanho olha o tanto aqui tem vinte agora sim tem vinte e cinco ó duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze essa aqui vem o jeito que eu vi quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte 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 e um vinte e dois vinte e três vinte e quatro vinte e cinco palmeiras agora onde a gente vai colocar essas vinte e cinco palmeiras também não faz ideia porque tu comprei esse exagero tudo porque tava em conta eu comprei bem em conta aí não vamos comprar eu também não sei que eu comprei isso tudo não eu acho que a gente tem que colocar aquela que é outra palmeira aquela que cresce menos essa fica gigante eu acho que ficaria uma palmeirona gigantesca aqui já pensou aqui ó lá no cantilá será eu acho não sei vamos plantar na entrada da casa certinho depois a gente pensa melhor isso aí e o que que a gente faz com elas para elas ficarem vivas já já tá só a gente tirou daí já tá ruim ficar viva por algum tempo porque elas vão começar a crescer e a raiz vai começar a perfurar querendo terra tá vamos vamos começar vamos tirar a medida certinho aí a gente volta aqui deixa elas aí tomando uma luz solar porque ela estava precisando agora a gente vai pegar a fita ali métrica vai medir certinho para poder ficar bem na entradazinha bem de boa vamos ver tá dando aqui três e dez é o muro ele vai ficar até mais ou menos perto dessa árvore aqui ó ele vai passar aqui então a gente bota três e não a gente pode colocar ela mais para ali que a gente pode deixar três um ali outra ali e outra lá e um ali outra ali e outra lá porque aí já vai dar para poder passar o carro por aqui para poder botar o carro lá na frente quer dizer lá no quintal é melhor e se nós botar aqui aí vai atrapalhar o carro passando então a gente tem que ver que enquanto vai ficar o muro o muro ele vai passar junto a essa árvore aqui já que falei vem cá a gente vai ter que colocar aqui a verde coloca ela aí a gente coloca aqui porque aí ela tá na aqui dá para passar colocar o carro por ali ó entendeu não entendi não entendi nada pega esse bloco aqui e vou colocar ela vai ficar mais ou menos a virado ali e aqui e aí e pode ser né tá legal que aí fica junto a aquela janelinha ali ó fica bem aqui ela fica aqui aí mais três metros para lá três para lá bom agora nós vamos tirar aqui as medidas certinho para poder deixar os blocos ali para poder gente só chegar aí tava aí eu volto com vocês vamos lá para a primeira a primeira plantinha a ser plantada vai ser essa aqui como vai chamar o nome dela meu bem Antônio Gertrudis não Antônio Gertrudis eu acho que é assim né nós tira o plástico Zinho será mas até tem uma graminha aqui em cima galera Gertrudis Antonieta que bonitinho as raizinhas agora lá para a primeira eu vou plantar outra quero então agora vai ser a Gertrudis já que a sua Antônio Gertrudis a minha vai ser a Gertrudis pronto escolhe aí Gertrudis então não tirou esse nome não sei eu achei ela cara de Gertrudis vai tira aí o plásticozinho devagar para não coisar as raízes desculpa é especialista em plomo jardineiro é muito você e isso como se fosse tirar uma fralda de um bebê e o que que a minha tá querendo esse pedaço a tua e vai retrudis ocorreu em você cara você vai crescer virar grandona a minha vai ser maior a a minha vai ser maior E aí E aí E aí E aí E aí é uma dúvida era amanhã mais pega o tamanho dessa ainda essa daí ela vai se chamar João porque João do pé de feijão puta que pariu começou aquela que cresce bem então entendeu ela é gigante ela vai ser a maior o mesmo Deus eu despedacei amor e aí 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 e viva feliz e livre e não vai ficar presa aqui né sem poder sair mas ela vai ser livre as raízes dela vão andar pelo sol inteira porro próxima tem gente olha como tá ficando bonitinha as três e aí e a outra que era pois vai a minha linda essa daqui ó é que ela é joão você daqui também vai ser macho Maria não quero mais como é que é Douglas que tem a ver Douglas eu conheci bota o nome de cachorro Spike esse aí Nossa você quer diferente né então tá capitão capitão é grandão gigantesco aqui tá estranha vixi essa daqui água já subiu e essa daqui ela vai ter que lutar contra o país e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E finalmente as plantas estão plantadas Da entrada da casa nova Agora vocês vão ficar por um passeio Via drone em mão Quer dizer, drone manual Que vocês vão pela minha mão mesmo Quando estivesse no drone Um leve passeio sobre as nossas novas plantas Música 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 Tô me afogando Música 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 Bom, terminamos por hoje Agora nós vamos guardar as outras mudinhas ali que ficou Até quando a gente tiver uma ideia Bem legal pra poder colocar elas Aonde a gente vai colocar Se vocês quiserem já dar uma ideia Fiquem muito à vontade pra deixar aí nos comentários, tá? Música 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 Música